O rádio Onda Su FM 98,7 Pra você que está no RBJ TV Obrigado pela sua audiência Falamos ao vivo do reality show Essa moto da Onda é minha aqui do Calçadão Da Praça Central E nós temos mais uma pessoa que está desistindo Estava nessa moto aqui ó A Claire Iva E ela vai desistir agora Mas depois de permanecer 19 horas e 30 minutos Em cima de uma moto Claire, você estava ali persistente Você estava firme e forte Deu um pequeno mal estar, né? Tudo bem contigo? Tudo bem pessoal Então, eu só estou desistindo Porque desde manhã eu estou com muita dor Assim que eu tenho uma cirurgia muito grande Falei pra eles Mas vou sair torcendo por todos vocês Que vençam O que tiver que vencer, não vou dizer o melhor Porque o melhor todos nós somos, né? Estamos tentando um a um E vai vencer pra quem tiver que ser, será E agradeço muito Por os momentos de estar aqui Foi muito show, muito 10 Gostei mesmo Eu mais queria mesmo É pra prestigiar Vai estar torcendo especial Pra alguém ou não, Claire? Vou estar torcendo especial Pra ela lá É a Rita, né? Pra Rita? Pra Rita Vou estar torcendo especial pra ela Vou assistir em casa E a tarde vou passar por aqui no nome Eu te aguardo aqui Pra você vir comentar agora Porque você que está vencendo a moto Você vai poder comentar melhor Do que ninguém Como é participar de uma prova dessa, né? Sim Você sabe que o Denilson é fã da Rádio Onda Sul Fã de tudo E ele vai querer voltar aqui Depois e a gente volta E a gente se tornou fã de vocês, sabia? Obrigada por isso Saiba que toda a equipe aqui da Rádio Onda Sul Acaba pegando um apreço Por vocês que participam do IAT Porque a gente sabe que É um desafio grande participar desse evento, né? Sim, sim, sei E eu também tenho um carinho enorme Por todos vocês da Onda Sul Portanto que todo dia estou lá Mandando mensagem pra vocês Leandro, ela Não sei qual era o horário do teu programa Porque eu parei de trabalhar há pouco, né? Mas já estava entrando no ritmo De mandar mensagem todo dia Então me escuta todos os dias Às 7 horas da manhã Que a gente vai bater um papo junto, tá bom? Beleza Parabéns Uma salva de palmas pra ela